Eu tô vivo? Eu tô vivo? Ainda bem, tá na hora. Eu não virei um zumbi? Não? Não, eu apliquei uma injeção em ti, era a única que eu tinha. A única cura que eu tinha, eu apliquei em ti, eu não acredito nisso. Cura? Quer dizer que tem uma cura então? Era a única. Você pode me dar um pouco de água? Porque... Tô bem melhor agora. Mas pra onde você foi? O quê? É que eu fiquei com medo de você me matar. Ah, você tava tudo armada. Eu achei que você ia me matar, tá? Eu não te contei. Ah, eu sei, mas agora eu tô curado. Olha só. Não, mas tá, desculpa, eu não vou mais fazer isso. É que eu fiquei com muito medo mesmo. Porque pensa só, você acorda num hospital. Não sabe nada que tá acontecendo. Um dia você tá tudo normal. Daí você acorda dentro de um outro hospital e tem um monte de bicho assim. Zumbi. Zumbi. É. Querendo comer você. Você não ia ficar assustada? Óbvio. Então, eu não sabia. Daí eu encontrei você que tava toda armada, matando tudo. Daí eu fiquei com mais medo dentro. Entendeu? Mas vai, me conta. Por que você sumiu? Porque eu achei um rádio transmissor enquanto tu tava dormindo. Consegui sintonizar ele e eu vi uma notícia de que tem uma prisão que dizem que é o único lugar seguro no mundo. E lá tem um helicóptero que pode salvar a gente. Então eu fui investigar um pouco melhor esses blocos. Você tem ideia onde fica? Isso pode ser muito bom. Isso pode ter outras pessoas lá que podem entrar no nosso grupo e nós sair daqui. Com o helicóptero. Vocês fizeram umas coordenadas. A gente só tem que procurar. Você tem ideia onde a gente pode começar? Não deve ficar muito longe daqui. Então vambora. O que você tá esperando? O que que... Mas, assim... Você acha que realmente é seguro lá? Olha, foi a única rádio transmissão que eu achei. Ah, não... Só que você se escura sair com esse tanto de zumbi. Mas vai pelas... Ai, azedou. Agora eu tô entendendo a preocupação, né? Não atira a assistência de Saturn. Eu preciso... Mas olha, eu também posso... Meu Deus. Foi sem querer. Foi sem querer. E agora? Agora chama a atenção deles. Agora vai ser pior ainda pra você. Você consegue matar todos? Não. Eu não tenho bala pra tudo. Ferrou. Pera. Eu achei isso aqui, ó. Uma granada. Como é que usa? Joga. Agora? Agora. E sai. Ai! E sai ali. Nossa! Eles não morrem! Eles não morrem nem ferrando. Me... Me... Ah! Eu deixo de contar uma coisa. Eu ouvi... Não, não foi mordido. Eu ouvi barulho de carros. E de pessoas. Aonde? Aqui? É, aqui próximo. Só que eles não pareciam nada agradável. Porque tinha uma moça gritando. E eles estavam dando risada. E um cara pedindo socorro. Eu não sei se eu tava sonhando porque eu ia virar um zumbi ou porque era isso mesmo. Não, eu não diria que seja isso mesmo. Nós está em uma cidade que pelo jeito é onde tem bastante pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Tem. Então vamos dar no pé aqui. Porque acho que agora não se consegue eliminar. São pouquinhos que tem. Na verdade a gente não pode ficar aqui. Porque onde nós está aqui, tecnicamente é um poço de saúde. Logo, pode vincar aqui achando que aqui vai ter sangue, vacina, não sei. Entende? Eu tô com pouca arma branca. Eu acho que eu sei. Então nós precisamos achar mais. Ai, moi, moi. Ai, tem aqui umas coisas aqui. Nossa, tem muito. Ai. Aqui, um kit médico. Pega tudo. Pegou? Vambora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Nossa senhora. Ai, quebrou. Quebrou minha arma. Ferrou. Eu tenho um facão só. Nossa, corre, corre. Cuidado. Você tem bandagem? Você tá sangrando. Então usa. Vou pegar isso aqui. Sai e vai pra trás. Eu vou atirar em você. Ai, ferrou. Tô. Vamos, volta, 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 volta. Eu acho que nós temos que sair daqui. Eu não... Ai. Eu vou entrar na casa da melancia. Meu Deus. Cadê você? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Corre, tem um monte de vindo. Tem? Ferrou. Vamos embora. Vamos dar no pé daqui. Ai, eu tô aqui dentro da melancia. Não. Sai dessa casa da melancia. Tô aqui, tô aqui. Vem cá. Vamos dar no pé aqui. Vamos ver se nós achamos algum... Pera aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Sobe aqui. Será que eles conseguem isso? Cuidado, né? Deu de ser. Como é que esses bichos sobem aqui? Eu não sei. Porque eles só... Meu Deus, vamos cair de lá de cima. Gê. Meu pai. Ó. Onde é o daquele prédio? Vem cá. Tem um lugar pra não descer aqui. Será que é seguro? Sim. Parece que é seguro. Vamos ver. Tem coisa aqui. Deixa eu subir lá. Pronto. Parece que é seguro por enquanto. Vamos pegar as coisas que tem aqui. Tem comida. Eu tô sem comida alguma. Eu tenho bem pouquinho. Eu tenho ainda. Eu tenho... Aí, eu vi barulho. Eu vi barulho. Vamos cuidar. Eu vi barulho? Isso. Eu acho que talvez ali é onde tá claro. Talvez. Talvez seja. Não tô achando mais nada. Eita. Achei uma... Tô ouvindo também. Achei uma bandagem. Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tenho um pedaço de ferro aqui. Vou dar na cabeça desses filhos da mãe. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Eu preciso de ti. Tá, eu tô vendo se... Ah, você tem mochila? Tenho, tenho, tenho. Aqui, ó. Uma bolsa. Cara, você precisa. Não, mas eu tenho uma. Você tem? Ih, eu vou te ficar. Eu tenho aqui também. Ah, tá. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Peraí, eu acho que eu tenho um pé de cabra aqui. Eu vou ficar com ele também. Pronto. Vamos? Vamos sair daqui? Ai, tem mais bicho aqui. Morre. Morre. Morreu. Não para. O que tá acontecendo? Ai, tem mais um aqui vindo. Vem pra cá. Corre aqui, corre. Vem, 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 vem. Vem. Pegar todas as coisas que tem aqui. Olha, peguei um colete. Vamos ver. Ai, agora sim. Tô mais quentinho. Vem. Nossa. Corre. Nossa. Nossa. Corre. 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 Meu caneco. Corre muito. Ai. Ai. Corre, corre, corre. Por onde vai? Acho que vai ter que subir aqui de novo. Ai, tem outro zeca pelado aqui. Mata. Ai. Ai. Ferrou. Não, ferrou muito. Socorro. Corre. Nossa, a gente tem que separar. Ferrou. Ai. Ai. Eu entrei numa casa. Ferrou. Ai. Vou quebrar esse vidro aqui. Sai, seu zeca pelado. Qual casa você entrou? É uma casa de madeira. Na frente daquele lado. Aqui. Eu vi, eu vi. Eu tô em cima de um telhado. Eu tô te vendo aí. Eu tô te vendo. Não, não dá. Eu tô com medo de machucar minha perna. Sim. Ferrou muito. Pera aí, mas acho que agora tem pouco. Acho que agora... Pera, deixa eu ver se eu consigo ir aí. Vai. O que que tem aqui nessa casa? Ou mais frutas? Aqui. Aqui. Pega tudo. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. Aí. Tá vindo. Tá vindo os bichos. Tá vindo. Sai. 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 Tô uma porrada na cara. Aí. Tá limpo. Tá limpo. Vem, vem. Tá limpo? Tá limpo. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá aqui, tá aqui. Vem, vem, vem. Nossa, tem muito vindo. Nós tem que sair urgente dessa cidade aqui. Nossa. Ferrou. Corre pra cá. Nossa. Ele tá andando muito rápido. Na água. Pula na água. Vem pra cá. Vem pra cá. Água. Pula na água. Será que ele... Meu Deus, ele tá pulando. Ele tá pulando. Ferrou. Mas vai, eles são lentos. Olha, nós estamos mais rápidos que ele na água. Nossa. Essa cidade aqui é um inferno. E agora falando... Cuidado, atrás, atrás, atrás. Vem, vem. Vamos entrar naquelas indústrias. Mas é pra cá a prisão? Ele tá correndo igual um louco. Espero que seja pra cá. Mas deve ser, né? Indústria, normalmente, nessa cidade mais antiga, a prisão fica próxima à indústria. Ih, eu acho que é por aqui mesmo. Tem um tanque de guerra aqui. É muito ruim mesmo. Tem um tanque de guerra aqui. Atrás, atrás, atrás. Eu vi. Tem um tanque de guerra aqui. Calma. Vamos com cuidado. Se esses bichos... Ferrou. Ferrou, mata. Ai! Ai, você me deu uma porrada. Ai, eu vou... Ai, eu vou morrer. Vem, vem que eu tô chamando das janelas. Quase me matou. Ferrou. Cadê você? Nossa. Tô aqui, tô aqui. Toma cuidado. Meu Deus. Toma muito cuidado. Eu tô conseguindo ir aí. Ah! Eu fui indo. Ah! Corre! Eu tô fugindo pelo outro lado. Eu tô vendo você. Eu não consigo correr. Você precisa... Bandagem? Sim, eu preciso. Corre, 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 corre. Entra dentro de algum lugar. Vamos aqui, vamos aqui. Onde? Vai, 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 vai. Nossa, mas aqui parece que não é um bom lugar. Errou. Errou. Eu preciso de comida. Come comida. Não tem bandagem. Deixa eu ver. Cara, eu tenho kit mágica. Tem? Mas tem que ser bandagem. Não, curou, curou. Curou? Eu preciso da minha água pra arma branca. Vai, vai, vai. Aí. Eu preciso continuar correndo pra cá pra achar essa prisão. Você tem certeza que é pra cá? Tem. Parece que nós estamos indo o caminho, sei lá, parece que é um aeroporto, mas... Tem uma prisão dentro do aeroporto. Será que é essa a prisão que tantos vocês falaram aí no rádio? Acho que é. Ah, então pode ser uma prisão que os humanos mesmo fizeram, então? Sim. Ah. É, se parar pra pensar, pode ser mesmo. Mas tem... Peraí, eu vou tentar acabar com esses bichos que estão aqui. Peraí, 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 peraí. Nossa. Não, não tem nada. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui dentro. Não. Tô apertando todos os botões aqui, tá tudo... Não tem mais munição dentro dessas coisas. Ferrou. Meu Deus, ele não move. Vem cá. Fica aqui dentro. Aqui ele não está seguro. Pelo menos dentro desse tanque eles não conseguem quebrar. Tem um mapa aqui. Talvez pode ser útil aqui, ó. Sim. Peguei. Então, esse mapa pode ser útil. Bom, nós estamos a um passo de chegar na prisão. Essa famosa prisão. Não, não tem a gente sair daqui. É. Vamos ficar aqui e esperar... Tem uma porta aqui no fundo. Não, calma. Vamos ficar aqui. Vamos esperar... Passar essa horda de zumbi. Tem um quadro aqui dentro. É, eu que deixei. Bom, eu tô com o mapa. Agora eu preciso atualizar esse mapa aqui. Bom, pelo menos aqui já tá mostrando onde nós estamos. Isso vai ser muito bom. Vamos esperar essa horda de zumbi passar. Aí nós tenta entrar na prisão. Eu espero que lá seja seguro de verdade mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.